A partir deste ano, a segunda semana de outubro será dedicada à conscientização sobre a depressão. A lei que institui a data foi sancionada pelo presidente Lula. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com maior registro de casos de depressão na América Latina e o segundo com maior prevalência nas Américas. O objetivo é conscientizar as pessoas sobre a importância do tema e incentivar a implementação de políticas públicas.